Os alunos do segundo ano do ensino fundamental já começaram a fazer a provinha Brasil de matemática. O teste aplicado pelas escolas é inédito e com ele vai ser possível fazer o diagnóstico do aprendizado em matemática para orientar melhor a prática dos professores. Durante a segunda quinzena de setembro, mais de 3 milhões de alunos do segundo ano do ensino fundamental da rede pública devem fazer a provinha Brasil de matemática. O teste é aplicado e corrigido pelo próprio professor. São 20 questões de múltipla escolha que avaliam se os alunos estão acompanhando bem o conteúdo ensinado em sala de aula. A partir do teste, o MEC espera fazer um diagnóstico do aprendizado em matemática de mais de 107 mil escolas públicas de ensino fundamental de todo o país. Além disso, com base nos resultados, espera orientar melhor a prática dos professores. A prova é aplicada para crianças porque, de acordo com o Ministério da Educação, ao fim do terceiro ano do ensino fundamental, os alunos já devem saber os fundamentos básicos da matemática. Ajuda bem a aprender, muito a aprender e é muito legal mesmo. Você fez a prova rápido? Rapidinho. E o que eles estão aprendendo nessa fase da escola? As quatro operações básicas de matemática, as matérias do cotidiano, do dia a dia, as coisas práticas da vida, quando eles vão ao supermercado, vão comprar o próprio lanche, como receber troco. A partir do próximo ano, a provinha Brasil de matemática vai ser aplicada junto com a prova de português no início do ano letivo. A provinha de matemática está disponível para consulta na internet. A provinha Brasil de matemática está disponível para consulta na internet.